Fiquem com cor de cabelo, vai levantar a mão! Olá, Thiago! MC Yuri BH! Música, DJ, música? Música! Yuri BH! Alô! A cara do pai! Filma a cara do pai! Olha lá! Filma ali, meu cinegrafista! A cara do pai! Olha só a cara do pai, Gaete! Olha como é que o pai fica! E Yuri BH! Ai, nossa senhora! Opa, opa! Tá ficando legal, tá ficando legal! E se não aguenta, toma leite! MC Yuri BH! Estourado, estourado! E o Thiago Mãos de Tesoura! Ele, inspirado no filme, Eduard, Mãos de Tesoura, ele corta cabelos Com várias tesouras ao mesmo tempo, porta com um estilete, com um caco de vidro, ele traz a pessoa amada em dois dias, ele vem de mato pegando fogo, avião caindo! O nome dele é de Thiago Mãos de Tesoura, ele tá bem, desfaz viadagem! Esse é o Thiago, já beijou a Gaete na boca hoje, hein? Ai, ai, ai! E a galera gosta! Vamos lá! Thiago Mãos de Tesoura! O salão de escola visual! 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 São steps, as duas! Traz sangra! Ó, gente!